E aí rapaziada, esse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal, estamos aí com o violento e estamos fazendo uma doideira, não sei se vocês vão perceber, mas tem um detalhe aí no vídeo aí, que eu devo estar dando zoom agora, se vocês perceberem, pois é, eu estou fazendo aqui agora, abrindo um outro segundo furo aqui, que a gente vai voltar com a bomba externa, para quem acompanha sabe que eu botei uma bomba interna, infelizmente a gente teve um pequeno problema, eu vou mostrar para vocês, nada grave, mas eu vou estar colocando externo, porque a gente, aconteceu algumas coisas que a gente ia até ver assim, que tipo, é melhor acontecer antes, do que acontecer quando a gente estiver fazendo a viagem, que é a viagem que a gente está querendo fazer para São Paulo, e eu nem sei quando que eu vou soltar esse vídeo, não sei se quando eu soltar esse vídeo, a gente já vai estar em viagem, ou se eu vou soltar esse vídeo antes da viagem, eu sinceramente ainda não sei, tá, mas estou fazendo aqui, começando a fazer, vou mostrar alguns detalhes, a bomba, tá aqui ó, no chão, e a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza, então, se você quer ajudar o canal, curte o nosso conteúdo, já deixa o seu like aí, que ajuda e fortalece sempre, vocês sempre estão ajudando aí, e fortalecendo nesse quesito, é a forma aí de vocês ajudarem ainda mais, se inscreva-se no canal se você não é inscrito, e sempre veja se é a sua notificação, né, as notificações estão ativadas, siga a gente também no Instagram, que vai aparecer logo aí embaixo, e é isso aí, comentem também o que vocês acham aí, o que que, também dê ideias aí também, de algumas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo, tem coisas que a gente não deixa passar despercebido, enfim, mas vamos lá explicar para vocês o que que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu com a bomba, primeiro, explicação, bomba, o que aconteceu? Bom, tá aqui, o módulo, né, eu cheguei a mostrar alguns vídeos para trás aí, bastante vídeos para trás aí, já tem um tempo já, onde a gente instalou um tanque de plástico no carro, o tanque original é metal, o tanque de metal, o tanque de metal, ele não tem cast tank, então tem um vídeo mostrando, com detalhes, esse tanque aqui, como ele veio, e vai ter um vídeo aqui na descrição, depois vocês vejam, esse vídeo para vocês conhecerem o tanque, tá, e depois teve a modificação, a modificação foi tirar a boia que veio nesse tanque aqui, que, na minha opinião, o fabricante não soube adaptar, né, e eu peguei e adaptei uma outra boia aqui, tá, que eu vi, marca certinho lá no painel, tal, marca agora completa, enfim, eu falo todos os detalhes lá, também vai estar aqui na descrição do vídeo, com a adaptação dessa boia, tá, enfim, Então, depois, vai ter um, vou também indicar mais um vídeo aí, que é quando a gente instalou a bomba interna que está aqui dentro, que esse carro aqui, ele levava, ele veio com uma bomba original, de carro original, né, sem ser turbo nem nada, então a gente adaptou uma bomba mais forte aqui dentro aqui, ó, que funcionou até então, também, se eu não me engano, eu fiz vídeo disso, vai ter aqui na descrição também, Pra depois vocês darem uma olhada nesses vídeos e conhecer um pouco mais sobre esse sistema aqui, o que que acontece foi, a bomba em si, quando eu enchi o tanque, que foi quando começou a apresentar o problema, eu enchi o tanque, pra aproveitar os preços e tal, antes de a gente ter o aumento aí dos combustíveis, então eu aumentei, eu enchi o tanque até o talo e comecei a ter os problemas, qual foi o problema? O que eu achei, é que quando eu enchi, molhou o conector aqui, ele não tava dando mais, basicamente, o contato, mas na verdade, o que que aconteceu aqui foi, ela continua funcionando, ela tem resistência, mas o problema que foi, é que esse conector aqui, como eu andava com meio tanque, basicamente, esse conector quando eu enchi, ele começou a dar problema, E agora que eu desmontei, toda vez que você dá a balançada nele pra um dos lados, ele não dá o contato perfeito, tá? Então, pensando nisso, dando problema agora, ao invés de dar o problema na rua, porque isso foi ótimo isso acontecer, comecei a fazer o furo aqui, pra gente tá aplicando, né, conexões aqui a N com a curva. Conexões essas, que são essa aqui, ó, essa aqui eu comprei, tá? Que são duas, que eu já vou logo colocar duas, eu não vou ter o trabalho de tá fazendo isso aqui de novo, então eu já vou colocar duas, né, aonde essa conexão aqui, ela já tem os vedantes nas duas pontas, E depois tem aqui, né, a porquinha pra você prender todo mundo, tá? Então tem aqui as conexões AN, depois tem aqui uma conexão em 90 graus AN pra botar na mangueira, diretamente, né, sem qualquer trabalho, e o outro vai ser na bomba de combustível, que a gente vai voltar até a bomba externa. Aqui, o furo foi feito com uma broca escalonada, que ela tem vários tamanhos, eu vou mostrar pra vocês, se você não sabe o que é a broca escalonada, eu vou mostrar agora. A broca escalonada é exatamente isso aqui, ó, ela tem vários tamanhos numa única broca, só que dá pra você ver que ela tem, só essa aqui, ela vai de 4mm até 32mm. Aí eu tenho uma outra aqui, que é um pouco menor, que vai de 4mm até 20mm, e tem uma outra aqui que vai de 4mm até 12mm. Então a gente utilizou esse tipo de broca aí, pra gente poder fazer a furação lá, abrir, né, pra gente não precisar ficar correndo atrás de broca, tá? Pra furar uma broca só, né, então aqui a gente comprou um jogo, que foi baratinho. E você encontra aí na internet aí, que foi aonde eu comprei, você compra na internet sem problema nenhum, e veio com essa capinha aqui pra gente poder fazer a proteção do nosso kit, né. Essa aqui eu só vou usar pra coisas leves, metal, alumínio, né, porque normalmente como essa aqui foi baratinha, né, ela não aguenta muita coisa, então, enfim. Depois comprou uma boa mesmo pra aço e tal, que aí é caro mesmo, de verdade, e a gente usa, mas broca escalonada é isso. Então eu tô fazendo essa modificação aí no carro, né, vamos voltar com a bomba externa, né, que tava funcionando e tal. Bomba interna é legal, porque você basicamente não tem barulho da bomba, ela funcionou bacana até o momento que eu enchi o tanque, né, eu dificilmente tava enchendo o tanque, então o problema não apareceu. Foi bom ter aparecido agora, antes de viajar, né, porque a gente vai fazer a viagem longa, porque senão ia ter dor de cabeça. Então eu vou botar o que funciona logo, porque também futuramente já tô vendo que vai ter a necessidade de colocar duas bombas, e pra fazer isso na bomba interna eu teria que fazer um trabalho no copo e tal, enfim, eu vou ter que inventar uma outra gambiarra e tal. Vou ter que furar o, basicamente, talvez ali um módulo, criar uma parada, então, vamos aproveitar logo. Vou ter logo bomba externa, é barato e tal, vai ficar o barulho de bomba e tal, vai ficar com aquela mangueira aparecendo ali embaixo, que eu não gosto no meu carro, né, no carro dos outros eu acho bonito, mas no meu carro não acho, enfim. Então, pelo menos eu vou fazer isso, mas não vou fazer com aquelas mangueiras vindo assim pra fora do para-choque, né, vai ser mais embutido com conexão a N, vai ficar mais bacaninha, né. Enfim, então eu tô fazendo essa modificação, então eu tô filmando agora pra acelerar o processo, porque eu tô aqui já um dia aqui só farmando aqui, né, entendendo como é que eu vou fazer, combustível tá ali, é que eu tirei tudo do tanque. Então, filmei agora pra vocês, agora eu vou fazer todo o processo aqui, vou colocar, vou colocar uma colinha, tem que deixar secar e tal, e é isso. Então, já já, quando a gente tiver colocado ali, ainda tem que criar um suporte ali e tal, a gente volta. É isso aí, rapaziada, ó, já estamos com o carro aí, movimentamos, agora tá funcionando aí, com o castzinho lá, né. Vou mostrar pra vocês, tem um certo nível de trabalho, eu tive que comprar até outra bomba. Eu não sei se eu falei no vídeo, porque já se passou algum tempo, mas a outra bomba que eu botei aqui tá travada, e olha que ela ficou, ela não ficou sem nada, né, ela ficou de molho no querosene. Eu acho que era querosene de baixa qualidade, então, até por isso que... Ficou pouco tempo, cara, ficou pouco tempo, acho que tá uns seis meses, mas quando eu fui botar, tá travado, enfim. Tá aqui, fiz outras modificações, até na boia desse carro original, ele tinha um vazamentinho, né. Então, o que eu fiz? Eu cortei ela e fiz uma rosca. Eu vou tentar mostrar pra vocês, vou abrir aqui a mala aqui, mas já tá aqui, né, deu um certo nível de trabalho, mas tudo resolvido. Tô começando aqui no porta-malas, eu tenho um furo a mais pra ter acesso ao módulo de combustível aonde vai a bomba, né, até porque aquilo ali não tem espaço pra fazer isso. Então, feito um corte aqui. E o seguinte, aqui, esse tanque ele já vem com uma boia, né, adaptada. Essa boia, ela vem com tipo um pop aqui, né, ela vem enchumbada aqui. Só que ela ainda, quando encheu o tanque, ela vazava justamente onde tinha esse pop, tá. Então, o que eu fiz aqui pra tentar solucionar, já que eu coloquei, tinha colocado cola e não solucionou. Foi fazer uma rosca nela, tirar o restante da boia, porque eu adaptei uma boiazinha aqui, tá. Então, tirar isso tudo aí, fiz uma rosca, adaptei um niple aqui e fechei todos os dois. Não sei se ainda vai estar vazando, mas agora eu espero que não, porque ele ficou muito, mas muito firme. Então, eu não tô esperando que isso aqui vá vazar, tá. Se vazar, eu vou ter que fazer uma peça nova aqui, que já era o meu planejamento. Mas aí eu vi que tinha a oportunidade de fazer isso, então seria muito mais rápido eu fazer esse tipo de coisa. Então, eu acabei fazendo uma rosca aqui, botei aqui um niple e tal. Aqui depois, futuramente, pode até ser um ponto de retorno, né. Além do que já tem aqui, tá. E até porque agora eu vou testar futuramente um componente diferente no carro, que seria usar duas bombas. No caso, vai ser uma bomba interna dentro do tanque e a outra vai ser a bomba externa que tá aqui embaixo. Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá. O novo método, pra mim, que viaja muito com o carro, é bom ter duas bombas, né. Pelo menos uma interna e outra externa. Caso alguém fale, né. Se fosse um carro de uso esporádico, que tá até sendo, não vou esconder de vocês. Depois, eu acredito que dava até pra utilizar com uma bomba só, tá. Só que eu tô prevalecendo aí a... de ter essa segurança maior. Prevendo aí que eu vou começar a fazer algumas viagens com o carro, tá. Então, basicamente, tá aqui. Agora a gente vai lá pras conexões. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Lembrando que no caso da conexão, né, eu mostrei lá que ela é rosqueada por dentro e tudo mais. Então, foi feito, né. Foi retirado aqui aonde vai o copo, aonde vai a bomba, pra se ter acesso. Usado a broquinha escalonada pra abrir. E com isso a gente conseguiu ter o acesso ali bonitinho e tudo mais. Pra gente tá colocando. Então, ele tinha duas... Eu não sei qual o nome, mas é um material... Acho que é nylon. Não sei o nome daquilo ali. Mas eu sei que você bota nas duas pontas justamente pra você não ter vazamento. Aí você bota como se fosse um sanduíche. Prende todo mundo. A atarracha aqui por dentro. Segura aqui por dentro. Vem outro aqui por fora. E ajuda a apertar. E boa. Aí com isso, coloca a conexão. E já era. Então, as conexões agora ficaram assim. É até legal porque teve uma distância boa. Ela ficou bem colocadinha. Eu até coloquei uma colinha aí, tá. Só pra garantir, sabe. Por dentro e por fora. Isso aí nada mais é que... Veda junta. Da 3M. Ele aguenta combustível. Então, eu coloquei. E eles ficaram. Eu botei com uma conexão AN que é pra mangueira direta. Não é aquela que tem uma capinha aqui e você prende. Porque não ia dar pra fazer isso. Então, foi colocada essa aqui. Que é só você plugar a mangueira direto aqui. E tudo certo. Eu não consegui até colocá-la toda. Porque essa tubulação aqui, ela é meio grande. E a mangueira não acompanha. Essa aqui foi... Ela veio até fora de medida. Não entendi o porquê. Mas veio. Aí, eu não vou conseguir entrar aqui embaixo. Mas eu vou tentar olhar com vocês. A mangueira veio. E veio uma bomba pra cá. Tá vendo? Depois segue pra lá. Conforme o baile. Aí que tá faltando. Fazer o teste agora. Enchendo o tanque. Tem que encher o tanque. Pra ver o que que tá rolando. Se ele vai vazar ou se não vai. Porque... Pra fazer essa viagem. Eu prefiro deixar... Encher o tanque. Pra ter o máximo de autonomia possível. Eu sei que pelo menos nesse tanque aqui desse carro. Da última vez que eu viajei com ele. Fiz uma viagem longa pra São Paulo. Eu sei que esse tanque aí, até esvaziar, aguentaria 500 quilômetros. Pra um carro desse turbo. 1.6. Tá muito bom. Só que agora trocou bico. Trocou injeção. Não sei se ele vai fazer a mesma média. E também agora ele é um carro flex. Né? Então eu não sei como é que vai ser. Então é uma novidade. Já quero testar na pista. Então a oportunidade tá aí. E nos próximos dias a gente vai tá na pista com ele aí. Rodando seus 1200 quilômetros. Com tudo dando certo. Tá? Então... Basicamente eu fiz aí as conexões. Eu só vou trocar a bomba. Eu comprei uma bomba Mercedes. Né? Por ser rápido. Simples. Barato. Enfim. Já que essa minha parou. Que ela já tinha já seus... Ela tá aí desde 2018. Né? Então foi que eu comprei ela. E a gente veio usando aí até então. Né? Então... Durou bem. Mas poderia durar ainda mais. Depois eu vou ver o que dá pra fazer. Mas eu vou mandar ela pra uma revisão. Tal. Enfim. Tem como você mandar pra revisão. Esse tipo de bomba não vale muito a pena se você tiver a Mercedes. É mais fácil você comprar uma outra. Que você mandar pra revisão. Agora essa aí. Ela vale a pena mandar pra revisão. De repente até mandar. Trocar o corpo. Enfim. Fazer esses processos aí. Né? Então. Agora tá aí. O carro agora tá mais bonito. E uma coisa que eu não citei é que tipo assim. Eu não gosto muito daquelas mangueiras. Né? Não sei se eu falei. Né? Mas eu não gosto daquelas mangueiras. Assim que você... Como o pessoal não consegue usar uma conexão. Às vezes bota um niple direto. Aí a mangueira tem que fazer uma curva. Né? Ele acaba saindo. Vindo aqui pra fora. Sendo pra para-choque assim. E depois ele segue pra bomba. A minha eu já tive a ideia de fazer tudo embutido com conexão. Que aí já faz a viradinha aqui. Já joga pra cima. E tudo lindo. Isso aqui não sai, tá? Eu já uso esse tipo de conexão. Há muitos anos. Há muitos anos mesmo. Nunca tive problema com nenhuma mangueira dessa aqui. A sair. A não ser que você use isso aqui no lugar que receba calor. Tipo assim. Não é recomendado você usar numa linha de óleo. Por exemplo. Porque ela vai esquentar a mangueira. A mangueira vai amolecer e ela vai sair. Agora. Lugar que não recebe nenhum tipo de calor. É tranquilo. Calor que eu digo assim. 80 graus. 90 graus. Seria o limite aí. Da mangueira. Então é isso. Então espere aí os próximos vídeos aí. Da gente falando sobre. A gente vai fazer o teste agora futuramente com a bomba interna e externa. A ideia disso aí é que uma das bombas consome menos energia. No caso a interna. Ela consome menos energia do carro. Menos amperagem também. Por ela ser interna. A externa ela costuma consumir um pouco mais de energia. Então qual é a ideia disso né. Exigir menos do componente do carro. Até porque. Para colocar duas bombas internas que daria para fazer. Eu teria que fazer um trampo gigante. Trampo que eu não quero fazer. Então o mais fácil para mim. É botar logo uma externa. Já tem um outro buraco ali. Se eu quiser boto uma outra externa. Se eu tiver problemas. E ó. Finish. Zero stress. Beleza. A gente vai testar aí. A gente vai falar para vocês. Vou falar tudo aí. Da nossas experiências aqui. Na DC Garage. Beleza. Então. Se você curtiu. Curtiu esse novo método assim. De conexão. Se você não sabia. Deixa aí no comentário. Deixa o seu like. E outra. Esse tipo de conexão é vendido aqui. Eu agora não lembro. Mas é. Acho que o nome dela é. Conexão. Para tanque. Né. Conexão AN para tanque. Qualquer coisa eu vou deixar aqui. Na descrição o nome. Tá. Aí vocês procuram no Google aí e tal. E. Vocês acham. Mas aqui no Brasil tinha. Eu comprei essa aqui. Da China. Que estava com o preço mais em conta. Aqui tinha um preço bacana. Só que infelizmente. Passou duas semanas. O preço subiu quase metade. Então aí eu decidi comprar na China. Porque a diferença era pequena. Então para caso chegar enfim. É isso. Tá. Então é isso aí. Valeu. Vamos junto. E aquele abraço.